Você tem que andar? Não? Vou dar essas 188 aqui. Você tem que estar bem. Vamos, gente. Obrigado, Garandinha, Ben. Vai sentir meu bota, não? Vai ser a última, vamos chegar a Garandinha. A seleção de bem, pessoal. Tô pegando aqui, Garandinha. Pedro! Com Topo E lágrimas O que é isso? Se morar, se morar, se morar É o que eu tenho, é o que eu tenho É o que eu tenho Aqui já era o vídeo, meu irmão, vai! Se morar, se morar Se morar, se morar, se morar Se morar, se morar Se morar, se morar Se morar, se morar, se morar O que é isso? O que é isso?